E aí, bando de terra seca, como que tá o senhor? Como, caminhão do capeta, como que tá a senhora? Tô aqui, ó, nas proximidades da residência da minha mãe e minha esposa tá lá conversando com a sogra dela Canta, passarinho! Hoje, dia 15 de agosto de 2020 Mais ou menos 13 horas da tarde Essa é a rua Benedito do Amaral Braga Estou aqui pra fazer um vídeo, né? Mais um vídeo pra encher esse vídeo de canal Mês de agosto, venta pra Dedéu O vento vem do céu, é viadão! E quero mandar um abração Pro meu amigo Júlio de Carvalho Que fez um comentário Do qual eu quero Tecer algumas observações Moto do capeta Carros do capeta Vidas do capeta Quero tecer alguma observação Ele comentou no vídeo, né? Sobre o cego de nascença Cês viu esse vídeo? Vai tá linkado aí na descrição O vídeo, né? E no qual conta a história, né? Que Jesus cuspiu no chão Fez lodo Lodo é barro E curou o cego É mó barulho, gente É muita coisa nessa vida Tô de fronte aqui, né? Tem a rodovia Que interliga Bebedouro Ribeirão Preto Então é barulhento, né? E tá ventando bastante Mês de agosto Mas vamos Tentar Ficar Eu vou tentar ficar Focado no assunto do vídeo Que é o cego de nascença, né? Nasceu cego Jesus A moto do capeta Jesus Aí Jesus cuspiu no chão, né? Fez barro Todo E O cego voltou a enxergar E aí nosso amigo internauta São muitas motos do capeta Nosso amigo internauta Júlio de Carvalho Comentou, né? Se foi feito do barro Tem que ser curado pelo barro Sabemos que Jesus não existiu, né? E Tudo é uma balela, né? Tudo é Uma Ilusão Mandar um abração O inoxidável Professor Eustáquio Plesley Mandar um beijo Pra minha esposa Tá lá conversando com a sogra Espero que elas Se deem bem É Então foi isso, né? Júlio de Carvalho Tá ventando Muito obrigado, irmão Você tá sempre comentando O conteúdo aqui, né? É pessoal Porém, às vezes Esbarra no quesito Religião Por quê? Eu sou ateu Sou nilista Sou racionalista Faço vídeos curto Porque eu curto fazer vídeo E do mais é isso, né? Deixa aí seus comentários Seus likes do capeta E fiquem Bem Longe Das maldades A gente se vê por aqui Skol Numa próxima Oportunidade É muita coisa nessa vida Mas A vida sempre encontra um meio Tchau 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 Tchau